Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês. Hoje eu estou fazendo parte de um encontro de mulheres maravilhoso, muito gostoso mesmo. Aí está, Mulheres Virtuosa Reina. São em torno de 100 mulheres e eu estarei aqui, claro, passando o dia com todas elas, mas eu vou conversar com muitas mulheres aqui no dia de hoje, ok? Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês, com as minhas entrevistadas. Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Você sabia que na Vila Iolanda nós temos um restaurante com comida 100% caseira? É verdade! E fica na Rua Vidal, 373. Aqui em Foz do Iguaçu, buffet livre e quilo. Aos sábados e domingos, carne assada. Diariamente, o buffet das 11 às 14 horas. Eles alugam o salão também para festas e eventos. Telefone para contato. 45-3029-0162, Foz do Iguaçu. Eu já estou com a Vânia Portilho Abreu, já entrevistei ela esses dias, né? Conversamos a respeito deste evento maravilhoso que está acontecendo no dia de hoje. Ela é mentora, escritora, idealizadora do movimento Mulher Virtuosa Reina. E hoje é um grande dia. Tudo bem contigo? Tudo bem. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos. Está um grande dia hoje. Hoje é o dia de fazer acontecer. Quantas mulheres, mais ou menos, estarão hoje no nosso evento? Em torno de umas 60 mulheres. 60 mulheres. Mulheres entre mulheres e homens, desculpa. Entre mulheres e homens. E as nossas palestrantes são da onde? Nós temos uma de Alphaville, São Paulo. Um casal que vai falar para casais. Nós temos também de Hernandarias, Paraguai. E de Foz do Iguaçu. Eu gostaria de deixar um convite às pessoas estarem atentos quando nós formos fazer o próximo evento. E também estarem atentos aos depoimentos que logo após o evento a gente vai estar disponibilizando para que eles possam ver realmente o que as pessoas vêm viver nesse dia aqui. E a Trilha da Mulher está por aqui hoje? A Trilha da Mulher também está por aqui. Vai ser um prazer vê-la aqui. Receber várias da Trilha da Mulher estarão aqui hoje também. Teremos também a Simone Ortiz também que vai estar com a gente. Vai estar bem. Também temos autoridades, né? A Primeira Dama vai estar com a gente também. E vai ser sensacional. Sem dúvida. É isso. E eu digo a vocês. Fiquem atentos e estejam com a gente no próximo evento para que vocês também possam viver essa experiência inesquecível. E uma transformação de vida interior. Eu já estou com mais uma convidada. Francisca Sheila Matos Pereira. Ela é terapeuta. Ela também veio de uma outra cidade, mas ela já está há bem mais tempo do que a Tamires. aqui em Foz do Iguaçu. Tudo bem contigo? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, sim. Você é terapeuta. Mas qual que é a tua área nesta profissão? Eu trabalho com a inteligência emocional. Então, trabalho com parte de traumas, dores da alma. Nesse setembro amarelo, então, quer dizer que encaixa o teu trabalho. Perfeitamente. Perfeitamente. É um trabalho, assim, que eu digo sempre que foi dado por Deus, né? Amém. Foi dado por Ele. Amém. Não tem como. Não tem. Você tem clínica? Não. Eu tenho consultório. Consultório. Então, vamos deixar endereço, telefone e tudo para que as pessoas que precisarem de você, né, entrem em contato. Ok. Fica na rua Caçador, Jardim das Palmeiras, Vila A, 137. Ótimo. Você veio de que cidade e que estado? Eu sou de Fortaleza, Ceará, né? Mas faz oito anos que eu moro aqui. E, assim, eu digo, assim, hoje com muito, com muita honra mesmo que essa cidade, ela está muito bem incluída dentro do meu coração. Fortaleza é linda, mas Foz é muito maravilhoso. Eu amo aqui. Também gosto muito. Muito, muito. Eu me sinto como se eu fizesse parte dessa cidade. Eu faço parte dela, né? Ela está muito bem resolvida. E, assim, evoluiu muito Foz. Foz é maravilhoso. Você anda com segurança, você anda bem, né? Você não tem medo. Então, cidade grande, cidade grande que tem Fortaleza, por exemplo, né? É uma cidade linda, maravilhosa, mas, assim, é um pouquinho perigosa, mas eu amo. É lá que estão as minhas raízes, né? E, assim, eu honro essa cidade por ela ter me recebido, Foz do Iguaçu. Eu sou bem feliz aqui. Eu vou conversar com a Josi e o Cláudio. A Josi é uma dançarina. Se não for, ela vai explicar direitinho. É que trazem aulas de dança aeróbica góspio. Eu nunca tinha visto. Pra mim, é uma novidade. Tudo bem contigo, Josi? Tudo bem. Tudo certo? Tudo certinho. Estou muito feliz de estar aqui hoje, nessa oportunidade incrível do que é o MVR, né? Um movimento que levanta mulheres. E é isso que o Dance Viva faz também. O Cláudio, ele é meu esposo e ele tá sempre comigo, me apoiando nos eventos, nas aulas. A Aeróbica Góspio é tudo de bom, gente. A gente dança, faz movimento, não denigra o corpo da mulher, as músicas, são super alto astral. Não aprendeu a dançar ainda, Cláudio? Ainda não. Tenho vontade. Até me arrisco a ajudar em algumas coreografias nos ensaios com as meninas, mas não, ainda não. Você acha difícil? Não é difícil. Eu tinha outra ideia de como que é uma dança, uma aeróbica. Eu pensava que era uma coisa de outro mundo. Mas eu vi dentro desse mundo que é muito fácil, é muito descomplicado. É verdade. A dança é muito bom. O corpo fala, não é isso? Então, na dança, é legal isso que você se expressa. A dança é uma terapia. Todo mundo precisa, pra todas as idades. Criança pode dançar gospel, dança aeróbica gospel, né? Que é o Dança e Viva. Pra você que é mais idoso, também pode. Pra você, mulher de toda a idade, você pode dançar. Homem também, gente. Mas a gente dança com mulheres. Vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar e deixar o endereço, tudo direitinho, o telefone? 999-04-4630. Me chame. Eu sou a Josi Freitas. Você pode procurar meu Instagram também. Nós ficamos lá no Morumbi, na Eunapes de Queiroz. Ótimo. Então, precisou? É só entrar em contato com a Josi e o Cláudio. Isso mesmo. Venha se exercitar. Seja mais feliz. Eu vou conversar agora com a Elisângela Oliveira. Ela é escritora e tutora de escrita. O que é tutora de escrita? Eu ensino as pessoas a escreverem os seus livros. Então, eu tenho uma tutoria de quatro semanas. Em quatro semanas, nós conseguimos juntas escrever o livro. Nossa, tão rápido assim? É bem rápido. São duas horas semanais de tutoria. E durante a semana, a gente vai trocando ideias. Eu vou escrevendo. Ela manda os textos e eu vou preparando esses textos. E em quatro semanas, oito horas, o seu livro está pronto. E se a pessoa não sabe escrever direito? Não tem problema. Eu fiz um livro há pouco tempo de uma analfabeta. Ela fez tudo por áudio e eu transcrevi os áudios e preparei o texto. Vamos deixar o endereço da tua empresa. Editora Primazia, aqui em Foz do Iguaçu, na Rua Javaé 120, aqui no Jardim América. E vamos continuando, então, batendo papo com essas mulheres maravilhosas. Essas mulheres que tiram tempo para o seu interior também, né? Porque eu sempre falo, nós nos alimentamos para nos mantermos de pé e trabalharmos e fazer todas as nossas atividades. Mas não podemos deixar de alimentar o nosso espírito. Então, faz parte. E hoje nós tiramos o dia para ficarmos juntas. Aliás, não são só mulheres, viu? Os homens também estão vindo. Agora eu vou conversar com a primeira dama da cidade, a Rosa Maria. Tudo bem? Como vai? Bom dia, tudo bem? Está tudo ótimo, graças a Deus. Rosa Maria, você tem por costume de fazer, de participar desses encontros? Sim, sempre que eu sou convidada, eu faço questão de participar, de prestigiar, porque eu considero que é muito importante, quando a gente é convidada, estar vindo nos locais. E como que está o trabalho da primeira dama na cidade de Foz do Iguaçu? Na verdade, eu sou secretária de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, né? Então, eu trabalho nessa perspectiva de direitos humanos, mas também atendo, né? Porque ser primeira dama é atender todas as demandas que chegam. Então, eu procuro ouvir as pessoas e encaminhar as necessidades. E como quer fazer todo esse trabalho numa cidade turística? Olha, não é uma tarefa fácil, né? Foz do Iguaçu é uma cidade com muitas características diferentes, uma população migrante, né? Mas assim, eu vivo aqui há mais de 30 anos, então eu já conheço, fui servidora pública por mais de 30 anos. Conheço bem. E conheço bem, e aí a gente tenta ajudar o máximo que pode. Minha querida, eu desejo a você um ótimo encontro, né? E que nós possamos aproveitar muito bem mesmo. Muito obrigada para todas nós. Vamos conversar com mais uma pessoa que está chegando para o evento, a Miriam Borges. A Miriam é empresária, proprietária da boutique Valentina. Palestrante, mentora de mulheres. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer a Vânia pelo convite, né? De poder transbordar hoje nessa manhã, contando um pouquinho do meu conhecimento. São mais de 13 anos empreendendo na área de moda. E eu quero hoje destravar algumas mulheres para poderem empreender também. Estou aqui para isso. Faz parte, né? Faz parte, aham. Verdade. Você é empresária em Foz. Você tem uma boutique. E como que estão os negócios aqui para você em Foz? Para mim está ótimo. Não posso reclamar, né? Graças a Deus eu tenho uma clientela bem fiel, bem comprometida. Já tenho uma identidade, né? Já fiz meu nome na minha cidade. Então, acho que para mim está tudo certo. Há quantos anos você tem a boutique? 13 anos. Já faz um bom tempo. Ah, sim. Bastante tempo já. Eu tinha outros empreendimentos também, lojas populares. Aí eu fiz a transição, né? E hoje eu ensino sobre isso também, sobre essa transição de mudança de mentalidade, posicionamento também. Até na boutique, porque eu trabalhava com perfil de cliente e agora eu estou com outro perfil. Ah, que bom. Aham. Agora, palestrante, você gosta de trazer aquele recado legal para todas as mulheres? Ah, eu amo trazer conhecimento do que eu vivi, né? Eu amo, assim, poder virar algumas chavinhas. Eu falei assim, se há 10 anos atrás alguém tivesse compartilhado comigo o que hoje eu estou compartilhando com algumas pessoas, eu falei assim, nossa, tinha sido fantástico. Então, para mim, teria sido diferente. Teria sido diferente. Muito obrigada pelo teu carinho, pela tua atenção e que nós tenhamos um bom dia. Obrigada. Eu já estou com a Cris Nicoletti, ela é pastora. Olha que pastora linda, elegante, jovem. Cheia de vida, cheia de energia e, pelo jeito, o dia promete com você por aqui também, entre outras mulheres virtuosas. Tudo bem contigo, Cris? Oi, tudo bem. Então, é um prazer estar aqui nesse evento da Vânia, né? Uma mulher também de referência. Eu sou pastora, sou mentora, sou empresária também, né? Tão jovem, parece, né? Mas é um chamado realmente que Deus me concedeu e eu estou muito feliz de estar aqui, contribuindo de alguma forma nesse evento, que tem o intuito também de transformar vida de pessoas, de mulheres, né? De famílias. Através da Vânia, ela me convidou e eu estou aqui muito feliz para deixar de alguma forma uma marca na vida dessas pessoas. Verdade. Você congrega em qual igreja? Eu sou pastora na igreja Recomeçar, aqui em Foz do Iguaçu. Também tem outras cidades, mas aqui em Foz do Iguaçu é na igreja Recomeçar. Há quanto tempo você já é pastora? Doze anos. Doze anos. Mais de doze anos. Eu me casei muito jovem. Eu me casei com dezessete anos. Então, assim, já faz um bom tempinho que eu estou aí. E, na verdade, faz doze anos que tem a igreja Recomeçar, mas que eu estou casada no ministério há quinze anos. Desde que me casei, meu esposo tem esse chamado e eu entrei junto no bar, que hoje eu vivo. Ele é pastor. Qual o nome? Pastor Nicolete. Que Deus abençoe você. Amém. Muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida de forma sobrenatural, que onde você estiver, ouvindo, recebendo, que você possa viver o impacto de Deus na sua vida e que você viva a transformação que Deus tem. Que assim como nós temos esses eventos que acontecem, eu vejo que é o meio que Deus usa pessoas para trazerem conteúdo e transformação para famílias e eu creio que você também de alguma forma vai ser transformado. Amém. Deus abençoe. Eu já estou com a Josiane Matos. Ela é cantora, empreendedora do ramo imobiliário. Artesã. Ela fabrica tiárias de luxo para mulheres e meninas. Foi o que passaram para mim. Tudo bem contigo, querida? Tudo bem. Graças a Deus. E ela está gestante de cinco meses. Cinco meses. Essa benção que Deus me deu. Então quer dizer que essa benção vai nascer cantando? Com certeza. Eu falo assim que ali em casa todos têm que nascer cantando. É o meu terceiro bebê. Então assim, os outros dois, eu tenho uma de doze e um de seis já nascer cantando. Então isso aqui também vem, se Deus quiser. E você canta ainda? Está cantando? Mesmo gestante? Sim, mesmo gestante. Nunca parei. Qual o teu público? O meu público é o gospel, né? Mas assim, eu falo que a mensagem de Deus, ela é para todos nós que somos filhos de Deus, né? Então é a mensagem que eu trago. É uma mensagem de fé, de amor, de esperança, de paz para todos, para todo ser humano que é filho de Deus. E você vai cantar hoje? Com certeza. Hum, olha só que coisa gostosa. Nós vamos ter uma palhinha aqui hoje. E a respeito das tiaras? Então você tem loja? Não faz em casa? Olha, eu comecei a fazer a partir do momento que eu tive minha filha, né? E eu senti assim a dificuldade da aceitação dela, por ela se aceitar, né? E foi dali que nasceu isso assim de empreender, de fazer algo assim. Para levantar a autoestima dela, né? Então, ela teve um problema de bullying na escola, e tal cabelo, e tal cor, naquela pelezinha mais morena. Então eu via que ela se sentia assim, meia tristinha. Voltava para casa tristinha e falei assim, preciso fazer algo com a mãe, né? E Deus me deu essa, eu falo assim, que é essa dádiva, né? Sabedoria. Foi onde eu comecei a fazer laço. E hoje as tiaras, né? Que são as tiaras de luxo, de pedrarias e tal. E ela já está nessa fase de usar assim, algo assim, não muito infantil, né? Então daí eu, foi daí que surgiu as tiaras. Eu trabalho em casa, né? E eu tenho o meu, como que eu vou dizer assim, a minha loja virtual, né? O Instagram ali, que hoje, eu acho que é uma, como que eu vou dizer assim, uma chave que a gente tem aí, que alcança muito, né? Então é assim que eu trabalho. Quer deixar um contato? É, Josiane Tiaras. Então é só procurar no Instagram. Instagram. Josematos. Josematos. E quem quiser fazer encomenda é por lá também? Com certeza, hã? Vou te liberar para o nosso evento, que Jesus te abençoe e seja bem-vinda. Amém, você também. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo, tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade de Deus é para sempre. Já estou com a Luciara Bedim. Ela trabalha na saúde, né? Ela é coordenadora do 24 Horas. Não deve ser um trabalho muito fácil. Bom dia, tudo bem? Bom dia, amada. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse evento. Estou muito grata pelo convite. Conheço a Vânia há muito tempo. Então, assim que ela me proporcionou, estendeu o convite, eu já disse, estou dentro. Também. Eu também gosto muito. Já é o quarto encontro, né? E pelo jeito, deu muito certo, porque as mulheres compareceram mesmo. E hoje nós temos a graça de ter homens. Exatamente. Tanto é que eu estendi esse convite para homens. Falei, Vânia, tem homens e eu posso convidar que eles têm curiosidade também de estar participando. Logo quando eu estendi o convite, Reino Mulheres, eu falei, não, mas homens também. Estou no Reino? Isso. E eles vieram. Convidei e eles vieram. Estou muito grata. Vamos falar um pouquinho do teu trabalho. O teu trabalho não deve ser muito fácil, né? Não, exatamente. Meu trabalho não é fácil, mas é um trabalho muito gratificante. A gente ama, né? Quando a gente faz com amor, quando a gente faz com carinho, tudo se torna fácil. E eu amo ajudar as pessoas, eu gosto muito. E eu tenho aprendido, todos os dias eu levo uma bagagem para casa de aprendizado. Por quê? Porque lá é uma unidade básica de saúde, 24 horas, na qual hoje se tornou como um pronto atendimento. Então a gente recebe várias pessoas. E se as pessoas estão lá procurando ajuda, por quê? Elas não estão bem fisicamente, emocionalmente e a saúde abalada. E qual é a minha função? E o que eu me sinto muito grata? É que eu chego, eu converso, eu acolho essas pessoas. Inclusive eu tenho um testemunho muito forte. Semana passada eu estava avaliando um senhorzinho. E dentro de mim eu falei assim, meu Deus, mas eu vejo esse homem toda semana aqui na unidade. Vou conversar com ele. Cheguei perto dele para conversar. Seu Sebastião, como o senhor está e tal? O senhor está com algum problema? O que está acontecendo? O senhor está aqui de novo? Ele falou, minha filha, eu venho aqui porque eu saio daqui com outro astral. A equipe de vocês é fantástica. Para ele é terapia. Exatamente. Aí começou a falar do doutor. Aí eu comecei a analisar exatamente aquele doutor. Que eu comecei a puxar o relatório dele. Ele ia sempre consultar no dia do plantão daquele médico. Aí eu comecei a prestar atenção. O porquê? Porque muitas vezes ele está carente em casa. A dor que ele está sentindo é emocional, não é uma dor física. E ele chega ali e acaba saindo curado. Comecei a conversar com ele. No dia seguinte ele veio novamente com o meu nome lá marcado, me procurar. Levei ele na administração, fiquei lá conversando com ele. Então muitas vezes a gente não é só no lado da saúde, é no lado emocional que a gente ajuda também. Ele saiu de lá grato, dando risada. E hoje ele me visita. Dia sim, dia não, ele vai lá me visitar. E eu consegui levar a palavra de Deus pra ele. Consegui, eu sinto que eu consegui infiltrar essa palavra dentro dele. Isso é gratificante. Muito, muito, é isso que eu falo. Muitas vezes, dentro da minha própria casa. Mãezinha, você não para em casa, é só teu trabalho, é só teu trabalho. Mas eu me sinto gratificada. Eu sinto gratidão por eu saber que eu estou ajudando as pessoas. Isso é fundamental, isso é bom e gratificante. Eu vou te liberar então, pra você fazer parte aí então do nosso encontro. Que Deus abençoe você. Amém, muito obrigada. E eu espero que esse encontro venha refletir em vários corações, no coração das mulheres, no coração dos homens que estão aqui presentes. E que leve isso como experiência. Mais uma entrevistada do nosso evento. Estou aproveitando para entrevistar essas mulheres, conversar com elas um pouquinho. Saber um pouquinho delas, né? Eu estou com a Ana Carolina, Lady Driver. Olha só, é transporte feminino. Isso é muito bom e é o que nós desejamos sempre. Tudo bem contigo? Tudo bem, você? Bem, há quanto tempo, Ana, você tem essa empresa? Nós estamos em Foz há quase um ano. Com o aplicativo Lady Driver. Só mulheres? Só mulheres. Mulheres motoristas, mulheres passageiras, ainda atendendo a família. que ele tem um serviço para crianças e idosos. E deu certo esse projeto? Está dando certo, em nome de Jesus. Que bom, que bom. Não, porque as mulheres, elas gostam disso, né? Elas querem sair, elas querem ter algo que seja mais reservado na vida delas. Isso é bom, né? Sim, também eu até tenho comentado isso. Mulher merece ir e vir com tranquilidade, sem se preocupar com a roupa, né? Sem se preocupar com como sentar, como se portar, né? E ser mal interpretada. Mas, acima de tudo, a segurança. Que, infelizmente, a estatística com assédio é bem alta, né? Existe uma estatística que diz que 97% das mulheres já sofreram assédio em carros de aplicativo. É verdade, acontece tanto sucesso. É, isso é muito triste, né? Então, ele veio com essa proposta, que as mulheres possam usufruir do serviço e também trabalhar, né? Para as que trabalham também é muito importante. O aplicativo é Lady Driver, encontro em qualquer loja de aplicativo. Ótimo. Então, precisou? É só chamar. Isso mesmo, obrigada, viu? Já estou, eu estava esperando, aguardando muito ela, viu? Porque ela é de São Paulo. Andréia Guimarães. Ela é terapeuta, conhecida como Rainha da Mentalização de Alphaville, São Paulo. Ela é palestrante e mentora. E nós temos o privilégio de ter ela hoje aqui no nosso lindo e maravilhoso e abençoado encontro Mulher Virtuosa Reina. É tudo de bom. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês e trazer conhecimento, trazer um destravar, né? Para essas pessoas que estão procurando e estão precisando, né? Quem que não precisa hoje, né? Verdade. Por que Rainha da Mentalização? Você mentaliza as coisas muito fáceis? Então, há mais de 15 anos eu estudo sobre visualização. E através desse estudo, eu trouxe a ciência com a fé, através da neurociência e através da minha experiência com Deus mesmo. Então, eu comecei a fazer as palestras e as pessoas começaram a falar, você é a Rainha da Mentalização, você é a Rainha da Mentalização. Inclusive, até o Pablo Massal falou que eu sou a Rainha da Mentalização. Então, eu peguei esse título e falei, então eu sou a Rainha da Mentalização. Todo mundo fala, né? Você foi convidada para palestrar no dia de hoje. Qual é a tua palavra hoje? Então, na verdade, a gente vai fazer um conjunto de palestras. Primeiro, eu vou trazer o conhecimento da neurociência, para que todas as pessoas entendam como funciona a nossa mente. Porque é muito importante. Inclusive, até para doenças futuras, terminar com isso tudo. Essas crenças limitantes, Alzheimer, câncer. A gente vai fazer muitas dinâmicas, exercícios mesmo, para que você leve para o seu dia a dia. E depois, nós vamos fazer alguns momentos de ressignificar algum momento da sua vida. E também desbloquear alguns traumas. Tudo isso é através da mentalização. Então, nós vamos ter umas experiências sobrenaturais. Aqui hoje. Já estou ansiosa. O que é que você gostaria de deixar para o público que está nos acompanhando neste momento? Eu quero deixar uma frase. Tudo aquilo que já é seu, já está disponível. Mas você precisa aprender a acessar. E aí, você acessando, você vive o extraordinário que Deus tem para você. Se conecte com aquilo que é seu. Exatamente. Oi, gente linda! Tudo bem? Eu sou a Carla, da CCS Decorações. E eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui, a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Você sabia que na Vila Iolanda nós temos um restaurante com comida 100% caseira? É verdade! E fica na Rua Vidal, 373. Aqui em Foz do Iguaçu, buffet livre e quilo. Aos sábados e domingos, carne assada. Diariamente, o buffet das 11 às 14 horas. Eles alugam o salão também para festas e eventos. Telefone para contato. 453029-0162, Foz do Iguaçu.